Olá, meus amigos e amigas, estou aqui para fazer a previsão, a previsão para o fim de semana, fim de semana dia 13 e 14 de janeiro de 2018, a previsão para todos os signos, ok? Então, vamos começar com Ares. Como será o fim de semana dos arianos, dia 13 e 14 de janeiro? Vamos lá, arianos. Vêm as novidades para vocês, arianos, vêm novidades no seu fim de semana, vem novidades aí para vocês, vamos ver que novidades são essas. Vêm novos caminhos, novidades de novos caminhos, novos caminhos se abrindo para vocês, tá? E vocês sendo honrados, sendo lembrados pela espiritualidade, então será um ótimo fim de semana, um fim de semana de abertura de caminhos, um fim de semana de novidades, um fim de semana onde vocês vão estar mais protegidos, mais lembrados pela espiritualidade, um fim de semana onde vocês são honrados, então todas as orações que vocês fizeram, todos os caminhos que vocês pediram para ser abertos, todas as portas que vocês pediram para que fossem abertas, que vocês pediram para Deus, para o universo, pelo que vocês acreditam, essas portas começam a se abrir, né? Esses caminhos começam a se abrir na vida de vocês, vindo novidades, podem ser novidades sobre emprego, novidades sobre amor, novidades sobre uma casa, novidades sobre o que você perguntou, o que você pediu ao universo, né? Então o seu pedido, vamos dizer assim, começa a ser atendido. Esses novos caminhos, essas novas portas, essas novas oportunidades se abrem na vida de vocês, começam a se abrir, começam a chegar a essas novidades boas, esses novos caminhos na vida de vocês e vocês sendo honrados, sendo lembrados pela espiritualidade, vocês sendo atendidos pelo lado espiritual, vamos dizer assim, e mais protegidos neste fim de semana. Então um ótimo fim de semana para vocês, abram esses novos caminhos na vida de vocês e sigam por eles, ok, arianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E agora vamos para touro, como será o fim de semana dos taurinos, dia 13 e 14 de janeiro? Vamos lá, taurinos. Vem as ervas, venham vocês plantando a sementinha aí, vocês, vamos dizer assim, plantando coisas boas, vocês colhendo coisas boas também, as coisas que vocês plantaram começam a dar frutos, né? Então tudo aquilo que você começou a estudar começa a dar frutos, tudo aquilo que você começou naquele emprego começa a dar frutos, aquela relação que você iniciou começa a dar frutos. Então é o fim de semana de vocês começarem a colher os frutos. Vocês já plantaram a sementinha, vocês ainda estão plantando algumas sementinhas, tá? E as sementinhas começam a dar frutos, vocês começam a colher. Vêm alguns pequenos obstáculos, mas são obstáculos necessários, né? A chuva é necessária na plantação de vocês para que isso cresça. Então alguns obstáculos vocês têm que passar para evoluir. Alguns obstáculos vocês têm que vencer para ter um futuro, né? Então os obstáculos eles fazem parte também. Então são obstáculos passageiros, obstáculos igual a chuva, né? Então a chuva ela vem e passa logo. Então os obstáculos também, eles vêm e não são eternos, são passageiros. São obstáculos que vocês vencem logo, que vocês devem vencer. Mas os frutos começam a surgir na vida de vocês. Vocês vão começar a colher os frutos. Então vocês já plantaram a sementinha, continuem plantando as sementinhas. As sementinhas no amor, as sementinhas no trabalho. Comecem a plantar o que vocês querem para o futuro e isso já vai começar a dar frutos. Então se você quer um emprego novo, comece plantando a sementinha, comece falando para os seus amigos. Comecem buscando esse novo emprego. Se você quer um novo amor, comece também falando, buscando e tudo dará certo, tá bom? Então será um ótimo fim de semana aí para vocês também, ok, taurinos? E agora vamos para gêmeos. Como será o fim de semana dos gemelianos? Dia 13 e 14 de janeiro. Vamos lá, gemelianos. Vem vocês ali no alto da torre, vocês mais isoladinhos, vocês mais buscando a espiritualidade, buscando um pouco mais o lado mágico da vida. Vocês buscando também a criança que está dentro de vocês, que são as alegrias. Então o fim de semana é que vocês podem estar meio tristes gemelianos. Então o fim de semana é que vocês estão um pouco mais isolados, um pouco mais quietos. Vocês querendo, vamos dizer assim, uma ajuda mágica, tá? Então vocês estão buscando uma ajuda mágica, vocês estão buscando o lado espiritual. Isso é muito bom. Continue buscando o lado espiritual, seja recorrendo a Deus, recorrendo aos santos, recorrendo ao que vocês acreditam, tá? Então vocês continuem orando, continuem fazendo suas preces, continuem fazendo suas simpatias, as suas magias, tá? Então o fim de semana é muito favorável para vocês buscarem esse lado espiritual. Vocês buscarem a espiritualidade de um modo geral, tá? Então busque, faça uma oração, faça uma magia, faça aí um encantamento, faça o que vocês acreditam, tá? Uma simpatia para abrir caminhos, uma simpatia para encontrar o amor, uma simpatia para encontrar emprego, uma simpatia para prosperidade, uma simpatia para o que você precisa, tá? Então é um fim de semana favorável para você fazer a sua simpatia, para você pedir ao universo, para você conversar com Deus, conversar com os anjos, conversar com a espiritualidade de um modo geral, tá? Então um bom fim de semana para isso. Então se você tem alguma simpatia que você gostaria que fosse feita, que você queira fazer, esse fim de semana é o mais indicado, um fim de semana que as magias vão estar assim mais favorecidas, tá? Então você terá uma chance muito maior de ser atendido mais rapidamente, ok? Um fim de semana também que vem alegrias, que vem bons resultados, vem vocês mais alegres, vocês mais assim... Também cuidado com atitudes infantis nesse fim de semana, tá? Por um lado vocês vão estar mais assim brincalhões, mais se divertindo, mas cuidado com a infantilidade, cuidado com as atitudes infantis na vida de vocês, tá? Então tomem decisões mais maduras, mais conscientes e cuidado com a infantilidade nesse fim de semana, mas será um fim de semana muito bom para vocês, principalmente para fazer as suas magias, suas simpatias e tudo dará certo, ok, Geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo ciclo. Então continuando, já voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos continuar. Agora vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos, dia 13 e 14 de janeiro? Vamos lá, cancerianos. Vem os estudos para vocês, estudos favorecidos. Estudem, abram os caminhos de vocês, tá? E cuidado com as armadilhas. Então fim de semana para vocês estudarem. Estudar para a faculdade, estudar para o curso, estudar o que vocês querem para o futuro, estudar aí uma situação. É um fim de semana que pede estudo, pede para você sentar e fazer uma análise. Ah, estou indo ruim na faculdade, não estou bem na faculdade, faça um estudo. Não estou indo bem no curso que eu estou fazendo, faça um estudo. Ah, não estou indo bem na minha vida financeira, faça um estudo da sua vida financeira. Não estou indo bem no amor, faça um estudo no seu amor, no seu relacionamento, ou por que você está solteiro ou solteira. Então é um fim de semana que pede para vocês estudarem. Estudarem e estudarem também um novo caminho, uma saída para isso, tá? Então se a sua situação financeira está ruim, estude uma saída, estude um caminho novo para você conseguir melhorar a sua vida financeira. Se a sua vida amorosa não está tão boa, estude para achar um novo caminho para a sua vida amorosa. O que você deve fazer, aonde você deve ir para conhecer uma pessoa nova, aonde você deve ficar, como que você deve agir, como que você deve se comportar, tá? Então é um fim de semana que pede estudos para vocês abrirem novos caminhos. Então estude um novo caminho, invente o seu novo caminho, tá? Invente um caminho para você percorrer, um caminho para melhorar a sua situação, tá? Então se você está passando por uma situação difícil, estude um novo caminho. Qual caminho você deve seguir? Qual o melhor caminho para você é estudar em determinado assunto? É estudar sobre amor? É estudar sobre finanças? É estudar sobre uma situação que aconteceu? É estudar fazendo uma faculdade? É estudar fazendo um curso? Então estude, sente um pouquinho no seu fim de semana, pegue algumas horas do seu fim de semana e faça um estudo, faça um planejamento e abra um novo caminho na sua vida, ok? E um fim de semana também que pede cuidado com armadilhas, tá? Armadilhas no caminho de vocês, armadilhas do seu subconsciente, cuidado com o que você cria no seu subconsciente, cuidado com as armadilhas, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para fazer esta faculdade, eu não tenho dinheiro para fazer esse curso, vou desistir, não vou conseguir uma bolsa. Então cuidado, tá? Cuidado com essas armadilhas que vocês mesmo colocam na cabeça de vocês. Mas será um fim de semana bom, favorecido para os estudos, mas cuidado com as armadilhas, ok? Cancerianos, é isso que eu tinha para vocês. E agora vamos para Leão, como será o fim de semana dos Leoninos, dia 13 e 14 de janeiro? Vamos lá, Leoninos. Vem as alianças, vem aí as parcerias, vamos ver. Vem também as alegrias, geralmente são parcerias amorosas para vocês, também cuidado com pequenas traições, tá? Então serão aí parcerias amorosas, então para quem está solteiro ou solteira, Leãoinos, a chance de conhecer aí uma nova pessoa, uma pessoa que vai trazer alegrias para a sua vida, uma pessoa que vai trazer aí um namoro, vai trazer as alianças, vai trazer o compromisso para vocês, tá? Então o fim de semana que você pode conhecer uma pessoa boa, pessoa que vai entrar aí na sua vida, pessoa que vai chegar aí nos seus caminhos, que vai te trazer alegria, que vai te trazer felicidade, prosperidade, que você vai ter uma relação estável com essa pessoa, tá? Para quem já está em um relacionamento, um fim de semana muito bom também, para ficar a dois, para curtir esse momento, para curtir as alegrias do relacionamento, para vocês fazerem um passeio juntos, para vocês ficarem juntos, um fim de semana para ficar junto com o seu amor, se você já tem uma pessoa, é um fim de semana mais romântico, um fim de semana mais agradável, mas cuidado com traições, tá? Então cuidado com as traições amorosas, não necessariamente o seu parceiro ou a sua parceira vai te trair com outra pessoa, tá? São traições, assim, de contar um segredo, de falar algo que você não vai gostar, então cuidado com essas pequenas traições, a pessoa fala assim, que você não vai realizar o seu sonho, que você não vai conseguir o seu objetivo, às vezes não é por maldade, mas cuidado com essas traições, cuidado com traições também de amigos, pessoas próximas tentando envenenar o seu namoro, o seu romance, o seu casamento, tá? Cuidado com essas pessoas que são um pouco mais, assim, venenosas, elas tentam fazer intriga no seu relacionamento, então tome cuidado, então até com parentes, pessoas muito próximas, querendo estragar o relacionamento de vocês, essa pessoa vendo a felicidade no seu fim de semana, vendo vocês felizes, vendo vocês juntos, essa pessoa tentando colocar ali um veneno, tentando colocar ali uma intriga para você brigar com a pessoa amada, então tome cuidado com esse tipo de situação também, ok, Leoninos? Então o fim de semana que pede esse cuidado aí com as traições e com esse veneno das pessoas próximas, ok? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos para a Virgem. Como será o fim de semana dos Virgenianos? Dia 13 e 14 de janeiro. As alegrias, as crianças, presente na vida de vocês, algumas pedras no caminho, Virgenianos, algumas pedrinhas aí para vocês, e a falsidade, os amigos falsos. Então é um fim de semana que vocês vão ter muito assim, contato com os amigos, vocês vão ter muita diversão, muitas alegrias, sair com os amigos será muito bom, mas vocês também descobrirão algum amigo falso nesse fim de semana, vocês terão problemas com amigos, tá? Então é um fim de semana que fala aí de problemas com algum amigo, alguém que você acha que é um amigo leal, um amigo fiel, um amigo bom, aquele amigo que você pode contar em todas as horas, e você descobrindo que na verdade esse amigo é falso, que esse amigo, ele na sua frente, ele finge ser seu amigo, mas por trás ele deseja o mal. Então vocês vão ter alguma dificuldade, vocês vão ter alguns obstáculos no caminho de vocês, fim de semana, em relação a amigos falsos, tá? Então cuidado com os amigos, cuidado com você na hora da precisão, descobrir que as pessoas são falsas, que as pessoas não querem o seu bem, tá? Então cuidado com amizades falsas, não conte a sua vida esse fim de semana para os amigos, para as pessoas próximas, tá? Evitem muito, evitem contar muito sobre a sua vida esse fim de semana, tá? Sobre a sua vida amorosa, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida pessoal, porque nem todos são seus amigos verdadeiros e terão amigos falsos no caminho de vocês. Então tomem cuidado, ok, virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês, vamos ao próximo signo. Então vamos continuar, já voltei todas as cartas aqui ao jogo, e agora vamos para a Libra. Como será o fim de semana dos Librianos? Dia 13 e 14 de janeiro. Vamos lá, Librianos. Vem fartura, vem o material para vocês, vem as finanças, vem o dinheiro, vem a prosperidade para vocês, vem novidades, novidades na prosperidade, novidades materiais, apesar que vocês estarão com algumas dificuldades, mas virá o material, virá o dinheiro, virá a prosperidade, virá a fartura na vida de vocês, virá conquistas de bens materiais, virá novidades na sua vida nesse fim de semana, então são novidades boas, novidades em relação a coisas materiais, em coisas financeiras, então vem essa novidade, e vem vocês superando algumas dificuldades, algumas pedras no caminho de vocês, então terão alguns obstáculos, terão alguns pequenos impedimentos, então assim, se você pretende comprar uma casa, terão algumas pedrinhas atrapalhando neste fim de semana você de comprar aquela casa, se você vai comprar um carro, terão algumas pequenas pedrinhas ali no caminho para você comprar o carro, mas vem o material, vem o financeiro, vem essa coisa do material na vida de vocês, do dinheiro, da fartura, da prosperidade, então pode ser que você não consiga comprar exatamente a casa dos seus sonhos ainda, pode ser que você ainda não consiga comprar o carro do ano, mas você compra um carro bom, entendeu? Então coisas nesse sentido, pode ser que você não ganhe um prêmio maravilhoso no sorteio, então você ganhe um prêmio um pouco menor, mas virar o material na vida de vocês, virar essa parte financeira, virar esse dinheiro para vocês, então um fim de semana muito bom para dinheiro, para jogos, lembrando que eu não estou incentivando ninguém a jogar, ok? Mas virar essa coisa boa, virar esse material na vida de vocês, virar esse financeiro favorecido e coisas boas materialmente falando, tá? Então terá algumas pedrinhas, mas o dinheiro vem, a prosperidade vem, as coisas materiais vêm na vida de vocês, ok, librianos? Então era isso que eu tinha para vocês, vamos para escorpião, como será o fim de semana dos escorpiões, dia 13 e 14 de janeiro? Vamos lá, escorpianos, o sol vem brilhando para vocês, vem trazendo luz, vem trazendo prosperidade, aí vocês um pouquinho ali no alto da torre, buscando um aconselhamento, buscando novidades, buscando ali a notícia de vocês, buscando o recado que vocês querem pela espiritualidade, então será um fim de semana que o sol brilha para vocês, o sol vem iluminando a vida de vocês, vem trazendo clareza nas ideias, vem trazendo uma luz, vem trazendo uma iluminação na vida de vocês, vem vocês um pouco mais isolados, pedindo para o espiritual, pedindo para Deus, para os anjos, para os santos, para o que vocês acreditam, vocês vão estar pedindo um aviso, pedindo uma notícia, pedindo um recado, que o universo, que Deus mande um recado para vocês, que mande a resposta que vocês estão buscando, que mande o recado para vocês, que mande esse aviso, que manifeste esse aviso na vida de vocês, pode ser no financeiro, pode ser no espiritual, pode ser no amor, pode ser em qualquer área da sua vida, você vai, vamos dizer assim, você vai estar mais conectado com a espiritualidade, querendo uma resposta, querendo uma solução para o problema de vocês, e a espiritualidade, Deus vai mandando essa resposta para vocês, fiquem atentos, observem os sinais, então geralmente a resposta não vem num bilhete escrito para vocês, não vai vir numa forma de bilhete, mas vem em forma de sinais, então preste atenção que o espiritual, que Deus manda esse aviso que vocês tanto querem, essa resposta que vocês tanto estão buscando, em forma de pequenos avisos, então saibam interpretá-los, que virão essas notícias que vocês querem, esses recados que vocês querem de Deus, do plano espiritual, virão na vida de vocês, porque o sol vem iluminando, vem trazendo a clareza, e vocês conseguirão compreender esses sinais, ok? Então peça com fé, peça com bastante vontade, ter essa resposta, esse sinal, e Deus e o universo mandará para vocês, ok? Isso aí, escorpianos, é isso que eu tinha para vocês. E agora vamos para sagitário, como será o fim de semana dos sagitarianos, dia 13 e 14 de janeiro? Vamos lá, sagitarianos, venham as ervinhas no caminho de vocês, vem vocês plantando alguma semente, vem vocês tendo alegrias, vem vocês se divertindo, e vem novos caminhos na vida de vocês. Então um bom fim de semana para vocês plantarem alegrias, para vocês plantarem diversões, para vocês plantarem coisas boas, é um fim de semana que vocês devem semear as alegrias por onde vocês passarem, ok, sagitarianos? vocês que são o signo mais alegre do zodíaco, então plante alegria, plante diversão, onde vocês passarem, saia com os amigos, se divirta com os amigos, tenha momentos agradáveis, contagie as pessoas ao seu redor, com a sua alegria, tá? Então virão também novos caminhos na vida de vocês, caminhos alegres, caminhos divertidos, caminhos bons, começam a se abrir esses novos caminhos, no amor, no trabalho, no dinheiro, então se você está solteiro ou solteira, pode vir uma nova pessoa, trazendo alegrias na sua vida, trazendo diversão na sua vida, tá? Então esses novos caminhos te levam a uma pessoa, se você estiver solteiro ou solteira, esses novos caminhos te levam a um emprego, se você estiver buscando, esses novos caminhos te levam aos lugares mais alegres possíveis, então serão caminhos alegres, caminhos divertidos, caminhos bons para vocês, ok, Sagittarianos? Então espalhem a alegria, contagie a alegria neste fim de semana, ok? Então era isso que eu tinha para vocês, e vamos ao próximo signo. Então continuando, já voltei todas as cartas aqui ao jogo, e agora vamos para Capricórnio, como será o fim de semana dos Capricornianos, dia 13 e 14 de janeiro? Vamos lá, Capricornianos, vem aí o amor, os sentimentos para vocês, um fim de semana de muitos sentimentos, um fim de semana de estabilidade, estabilidade sentimental também para vocês, e algumas pedrinhas aí no caminho. Então será um fim de semana muito bom, um fim de semana de muito amor, um fim de semana de muitos sentimentos bons, então um fim de semana muito amoroso, podemos dizer assim, tá? Então será um fim de semana amoroso para vocês, será um fim de semana que também virá estabilidade, um amor que virá segurança, que virá o amor ficando mais sólido, ficando mais firme, criando raízes, tá? Então o relacionamento que você está pode criar raízes, o amor que vocês tanto buscam começa a surgir na vida de vocês de uma forma séria, uma forma criando assim as raízes, tendo estabilidade, tendo segurança, tendo prosperidade. terá algumas pedras no caminho de vocês esse fim de semana, então são pedrinhas assim, que vocês, são obstáculos que vocês têm que passar, são obstáculos que vocês têm que vencer, são esses obstáculos pequenos, aquelas pequenas briguinhas no relacionamento, mas que ajudará esse amor a ficar mais forte, a ficar mais sólido. Então se você está com uma pessoa, pode ser que tenha algumas pequenas briguinhas, vamos dizer assim, briguinhas bobas, tá? Cuidado com essas briguinhas bobas, mas são coisas que farão vocês ver que o relacionamento é firme, que é sólido, que tem amor, que tem companheirismo, que tem coisas boas. Se você está solteiro ou solteira, pode surgir essa pessoa na sua vida, essa pessoa trazendo esse amor bonito, esse amor sólido, esse amor firme, esse amor que vai criar raízes e ter prosperidade. Então um ótimo fim de semana para vocês, para o amor, ok, Capricornianas? Então aproveitem. Agora vamos para aquário. Como será o fim de semana dos aquarianos? Vem os dia 13 e 14 de janeiro. Vamos lá, aquarianos. Vem as mulheres aquarianas. As aquarianas com um pouco mais de obstáculos neste fim de semana. Obstáculos talvez com alegrias, ou até obstáculos para engravidar, tá? Então vocês, aquarianas principalmente, essa energia vai estar mais forte para as mulheres de aquário. Os homens também recebendo essa energia, recebendo esses avisos, mas de uma forma mais leve, tá? Então para os homens não vai estar tão forte essa energia, mas para as mulheres estará muito forte. Essas energias de dificuldade com as alegrias, dificuldades com as crianças, tá? Então as mães podem estar até passando dificuldades com os filhos. Então se você é mãe, uma aquariana, tá? Uma aquariana que tem filhos, você pode passar alguma dificuldade com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem. Então vocês podem estar com algumas dificuldades com crianças, e até mesmo passando dificuldades para engravidar. Quem quer ser mãe, né? As aquarianas que querem ser mães, podem estar enfrentando alguma dificuldade para ter esse sonho realizado. Então vocês com obstáculos com crianças, obstáculos com alegrias. Então pode ser você não conseguindo engravidar, você não conseguindo ter um diálogo com o seu filho, você passando alguma situação com os seus filhos. Então cuidado com esses pequenos conflitos. Cuidado com esses obstáculos, tá? Então vença esses obstáculos da melhor forma possível, ok? Principalmente as mulheres, né? Os homens também estarão com essa dificuldadezinha, mas de uma forma bem mais leve. Mas as mulheres com essa energia mais pesada, principalmente em relação às crianças, aos jovens, até aos adolescentes. E em relação a engravidar, também estará com um pouco mais de dificuldade. Então se é o seu sonho, não desanime, mas esse fim de semana será um pouco mais difícil. Você terá mais obstáculos para realizar o seu sonho. Ou para ter esse contato com crianças, também estará um pouco mais difícil, tá? Mas virá, confie, tenha fé que tudo dará certo, ok? Então era isso que eu tinha para vocês, aquarianos. E agora vamos para peixes. Como será o fim de semana dos piscianos, dia 13 e 14 de janeiro? Vamos lá, piscianos. Os homens, os piscianos, vamos ver, piscianos, qual o recado para vocês? Vem dinheiro, vem prosperidade, vem fartura para vocês e vem do plano espiritual. Então o fim de semana é muito bom, principalmente para os homens, essa energia vai estar mais forte para os homens. Para as mulheres também tem essa energia, mas de uma forma mais leve, mais suave. Mas para os homens, essa energia é do material mais forte. Então a espiritualidade vindo ajudar vocês, financeiramente e materialmente. Então o que você deseja de material, o que você deseja em questão de dinheiro, de prosperidade, de fartura, de bens, peça espiritualidade, peça a Deus, peça aos anjos, peça aos santos, peça ao que você acredita, tá? Então faça a sua oração, peça, peça com fé, peça com coragem, tenha coragem também de ir atrás do que você deseja, mas o material virá na sua vida. A espiritualidade vem ajudando vocês a conseguir o material, tá? Então vocês conseguindo comprar uma casa, vocês conseguindo comprar um carro, trocar de casa, trocar de carro, vocês conseguindo comprar algo, vocês tendo dinheiro, vocês tendo fartura, vocês tendo estabilidade, vocês tendo bens materiais com ajuda espiritual, tá? Então a espiritualidade vindo ajudar vocês. Então peça com fé e será atendido, tá? Então o fim de semana é muito bom para o material, para o dinheiro, para a fartura, para a prosperidade e para a abundância. Então aproveitem, piscianos, que será um ótimo fim de semana para dinheiro e bens materiais, ok? Então era isso que eu tinha para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.